Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sábado e a gente vai fazer um lifestyle aqui em casa. Já tá quase todo mundo pronta. A Laura tá pronta. Eu também. O Leandro tá terminando de se arrumar. E daqui a pouco a fotógrafa tá aqui. Ela quer aparecer. Peraí. Olha que linda que ela está. A mamãe quer que ela fique descalça. Ela quer colocar tênis, gente. Ela colocou um tênis antiguinho dela, porque ela quer andar com esse tênis. Você tá andando bem rápido? Parece que é devagar isso. Aí eu vou tentar filmar os bastidores pra vocês, tá? A mamãe quer que a mamãe não vai. Por que a mamãe não vai? A mamãe não vai? Gente, quase não deu pra fazer um making-off do ensaio, porque quase não aconteceu o ensaio. A Laura tava muito legal, né amor? Dois anos, Mores. Ela não queria fazer nada. Mas ela queria pegar a câmera da Carol e fazer as fotos dela. Cara, ela é muito controladora. Eu não sei pra quem que ela puxou, sinceramente. Eu tenho certeza por que que ela puxou. Ela queria fazer as coisas do jeito dela. Incrível. E a gente tendo que respeitar, né? Mas ela falou que saiu umas fotos legais, sim. Vai dar pra aproveitar, sim. Vamos ver. Louca pra ver o resultado. Incrível. Incrível? O que que foi incrível? As fotos? E o Lê também não tá bem. Ele tirou o siso ontem e tá dando febre nele. Coitado. Gente, tudo dando meio errado, mas no final dá tudo certo. Agora a gente tá indo almoçar lá na minha sogra porque... É 11h35, a gente terminou. Não ia dar tempo de eu fazer almoço. Aí a gente já se escalou pra almoçar lá, né? A gente vai lá, já fica lá um pouquinho também pra aproveitar o sábado. Tá quietinho. Não, não fica quietinho, senão vai errar. Então fique paradinho. Chega pra pegar a vassoura. Gente, a Laurinha ficou lá na vovó. Aí nós tentamos, quer dizer... O Lê tirou uma sonecona agora tarde, né, mãe? Eu tava tentando dormir. A hora que eu consegui dormir, interfalar aqui sem querer, por engano. E o Lê tá dodói, ó. Não sei se você tinha falado. Tá dodóizinho, não é? Uhum. Não sei se você tinha falado aqui no vlog já que o ano teve febre à noite e agora ele acordou agora à tarde com febre de novo. Aí eu tô cuidando do meu nenenzão aqui. Aí os planos é assistir TV. Aproveitar, né, que a TV é nossa. E acho que eu vou fazer um macarrão ali, olha, mais tarde pra gente comer. Tô fazendo um macarrão aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, tá cozinhando aqui a massa. Sempre cozinha um pouco mais do que você tá acostumado. Uma quantidade maior. Por quê? O macarrão, olha, ele não tem molho. Então ele não rende igual um macarrão com molho, por exemplo, né? Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo aqui, ó. Tá cozinhando a massa ali. Aí eu coloquei óleo. Óleo normal. Eu uso óleo de milho. Aí você coloca uma quantidade ali, né, não muito, que eu faço com bacon, tá, gente? Detalhe, né? Que o bacon mesmo vai soltar óleo, mas depois ele vai dar uma chupadinha nesse óleo. Então eu vou deixar dar uma fritadinha no bacon, tá quase no ponto. Depois eu vou acrescentar o alho e a cebola. Eu coloco bastante cebola. É um alho e óleo? É, mas tem bastante cebola. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, nesse ponto ainda não tá 100% frito. Mas como pra fritar o alho e a cebola ainda vai fritar mais o bacon, então eu já coloco o alho nesse momento. Eu gosto de usar esse alho pronto, eu vou colocar umas duas colheres de alho e mais ou menos uma cebola média. Coloco tudo junto, alho, cebola, beleza. Aí vou refogar pra dourar bem isso daqui. Tem uma lástima pra falar pra vocês. Eu amo na hora de comer colocar queijo ralado nesse macarrão. E não tem queijo ralado. Então assim, com certeza não vai ficar tão gostoso como normalmente fica. Ainda falta um pouco pra dourar e eu vou acrescentar caldo de galinha. Gente, o negócio é bem gordo mesmo. Picadinho e um pouco de pimenta. Ó, esse barulho da minha máquina de lavar roupa, tá? Momento de misturar a massa que tá ali já, escorridinha tudo. Eu vou colocar cheiro verde e daí misturo, acabou. Isso aqui, ó, macarronita, alho e óleo, lindo, maravilhoso. Vou levar lá pro meu mozão, que tá dodói. Eu, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou ler. Eu, 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 eu. Olha lá. Olha, que desgrama. Ah, não pode ser. Ah, gente. Olha lá, amor, seus vídeos de bagulho de, de coisar o pé. Olha, e que que eu ia fazer com esse palito aí agora? Ó, não. Sabe aquelas ideias, gente? Chama ideias, incríveis ideias, né, amor? Ideias incríveis. Que, na verdade, o bagulho só... Tô aqui no escuro, gente, mas quem assistiu o vlog anterior, os vlogs anteriores, sobre as receitas que o Leandro vê sobre... Com o gato no cabelo. O negócio, a receita de... De amaciar o pé que cozinhou o pé do Leandro, a gente viu um ali parecido. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Colocar a pasta de dente no pé, gente. Vocês conhecem essa série, gente? As Telefonistas? Adoro. Assisto desde que eu tava grávida da Laura. Aí liberou a temporada nova, tô aproveitando hoje pra ver. Oi, gente. Hoje é domingo. Ontem eu terminei a noite. O Leandro acabou dormindo e eu assistindo a... Terminando de assistir as Telefonistas. Telefonistas é uma série que eu assisto desde a gravidez da Laura. Só que eu não tava conseguindo acompanhar em tempo real. Na verdade, a última temporada. Eu não consegui assistir logo que saiu, né? Mas agora eu assisti e tal. Nossa, chorei um monte. Por isso que eu tô com esse olho inchado. É que eu sempre choro. Pra tudo. E inclusive, nessa... Essa série eu choro muito. E daí eu acabei encerrando o vlog ontem. Eu vou encerrar hoje aqui com vocês. Obrigada por passar mais esse dia conosco. Não se esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Grande beijo e até a próxima.